Eu queria um minutinho da atenção de vocês. Oh, Shelly, isso foi ótimo. Ah, não, não, não. Você não vai embora. Senta aí. Olha aqui, eu não gosto que farem comigo nesse tom. Cala a boca. Eu trouxe vocês aqui pra vender maquiagem e agora eu vou vender maquiagem. Oh, Shelly, não é assim que nós vendemos Ivone? Cala a boca. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que estão aqui? Pra comprar e vender Ivone? Não. Estão aqui porque não conseguem um homem. Estamos aqui porque não precisamos de um homem. Eu não falei pra você calar a boca? Olhem pra essa moça. Acham que ela não quer um homem? Por que acham que ela usa toda essa maquiagem? Acreditem ou não? Essa safada tem 62 anos. Mas ela tá conservada. Se quiserem ter essa cara quando tiverem 62, eu sugiro que comprem produtos Ivone. Oi, Ivone, tá lá? Tudo bom com vocês? Deve tá, né, gente? Pra tá no celular uma hora dessa, deve ser que na pia não tem louça pra lavar. Não, brincadeira, gente. Muito obrigado por vocês que estão aqui assistindo eu agora. Pare tudo que vocês estão fazendo. Deixa queimar o arroz e depois vocês fazem outro. Zaforo, eu tô aqui todo dia. Eu tô ótimo também, gente do céu. Na medida do possível, né? Que pobre vai empurrando com a barriga. E olha, minha barriga tá numa situação fubá do céu. De tanto fazer essas receitas. No final da quarentena eu vou sair rolando pela porta. A turma vai achar que é uma capivara pelada que eu tava criando aqui em casa. Ai, fubá, mas hoje não é vídeo de receita. Não que eu não esteja com as lubrinhas pulando de vontade de comer as coisas. Mas hoje, fubá, eu vim aqui pra nós testar, pra nós experimentar esse produto aqui, ó. Que veio lá da China, cruzou o oceano. Que é o produto milagreiro da chinesa. Diz que é esse daqui que elas passam, que faz pular pra cima. Sabe aquela chinesa que tem a pele tudo assim, tudo bonita? Cê bate os olhos, cê não acredita? Diz que é esse produto. É esse mais que alguns, né, fubá? Porque se vocês não viram, eu fiz um vídeo de abrindo as coisas. Só veio produto de beleza. E esse aqui enfiado pro meio. Se vocês não viram, dê uma olhada lá no vídeo depois, fubá. Eu já conto pra vocês o que que ele promete. Que esse daqui é pior que político. Faz de tudo. Mas antes do eu testar, cê precisa se inscrever, fubá. Eu preciso ter certeza que cê tá inscrito nesse canal. Quem tá aqui assistindo agora, olhando pro meu zóio e não tá inscrito, é clandestino. Tá aqui a deus dará, assim, ó. Eu não sei o que que tá acontecendo. Se inscreva, fubá. Eu fico tão feliz quando cê se inscreve. Quem já tá inscrito pode ir trazendo mais gente pra cá, viu? Mande pra tio, pra tia, pra pai, pra mãe, pra filha, pra vizinha. Pra inimiga que seja na rua. Mas mande meu canal lá pra eles poderem se inscrever também, fubá. Pra ajudar o canal a crescer. Quem já fez tudo isso, aperta o joinha então pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Pra turma descobrir os poderes do produto Yvonne. Aperta o sininho também pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo aqui. E vamos tacar o produto na cara que eu não vejo a hora. Bom, fubá, vamos abrir ele aqui então. Eu não sei se eu abro ou conto pra vocês o que que ele promete. Vou contar o que que ele promete. Que a promessa sempre vem primeiro, né? A decepção vem depois. Primeira coisa que ele faz. Diz que clareia a pele, clareia tudo quanto é mancha. Cotovelo preto. Acho que eu vou passar até na minha nuca, fubá. Porque cês sabem, né? Nuca de fio e de pobre é preta. De tanto andar no sol. E eu faz dia que eu não ando no sol, gente, por causa dessa quarentena. Tô precisando retocar o preto da minha nuca já. Ah, falando em clarear, gente. Se cês não viram, eu fiz um vídeo que ensina clarear o c**. Um monte de gente já viu. Mas é com o vídeo da mulher sobre isso. Se cê tá precisando clarear o c** também. Ou qualquer parte do seu corpo. Cê vai dar uma olhada lá depois. Esse produto também, fubá, diz que redefine o volume do rosto. Eu não sei dizer exatamente o que que é isso. Eu acho que quando cê tá muito véio, tá muito carcomido, a cara não tem nem carne mais. A pele tá que é só um véu. E o osso, assim, ó. Parecendo um murrado do Thundercat. Antigos espíritos do mal. Quem lembrou do Thundercat é do grupo de risco, viu? Cê daqui reforma o rosto lá na carne e já vai fazendo assim. Mas vamos abrir nele aqui. Enquanto eu vou contar que não é só isso de benefício, não, fubá. Esse produto é milagreiro. Se fosse na época de antigamente, as benzedeiras iam ter ele. Aqui tá escrito tudo em chinês. Então eu não sei. Essas informações que eu tô passando com cês é por boca dos outros que eu vi na internet. Vamos abrir aqui pra nós dar uma olhada, então. Olha o vidrinho que bonito, fubá. E é o vidrinho de vidro ainda, não é vidro de plástico. Tá vendo, ó? A gente bate no dente e pergou-se quebrar a obturação da gente. Ainda mais o meu que é só obturação e casca. Aqui dentro diz que tem ácido alurônico. Ácido alurônico. Ai, fubá, aquele negócio de ácido que a turma passa na cara pra ficar bonito. Porque eu tenho medo dessa passação de ácido na cara. Qualquer hora come a pele da cara da gente, só sobra o osso, né? Mas esse ácido diz que é bom pra reduzir a ruga. Então essa cara da gente tá numa situação que quem vê de longe, pensa que é um cachorro daquele Shar-Pei, esse produto vai ajudar que vai dar uma esticadinha também. Você já muda a raça do cachorro. Eu queria ser uma cadelinha de madame, né? Uma pudo escovada finíssima. Uma daquela que olha feio pras pessoas. Não se dá nem ao luxo de latir. Meu rabinho ia ser só um pomponzinho. Assim, como quem não quer nada. Então vamos abrir aqui. Ué, mas saiu com a tampa aqui pra cima? Como que eu vou apresentar pra vocês? A tampa já tá ali em cima? Pera aí. Peguei uma pinça aqui pra tá puxando a tampa. Meu Deus, assim, não tem condição de tá apresentando o meu produto Ivone? Pergunte se sai. Vou tacar a faca aqui, Fubá. Imagina, olha, é um produto finíssimo. Vindo da Ásia. As melhores chinesas usam. Tá eu tacando a faca aqui já. Ai, arranquei a tampinha, Fubá. Vamos continuar então. Colocar aqui e fingir que a tampinha não saiu. Esse produto também, Fubá, ele é bom pra elasticidade da pele. Então quer dizer que aquela pele que esticava, que não estica mais, que ficou assim pra sempre, que a bocheça tá que nem um cachorro burdock, então ela ajuda no estico da pele. Quer dizer que tudo que vai, corta. Quando eu morava em Sorocaba, tinha uma mulher perto de casa que chamava Rosa Estica. Até hoje eu não sei por que a turma chamava ela de Rosa Estica. Acho que ela poderia ser a patrocinadora desse produto de elasticidade aqui, né? Deixa eu abrir aqui pra nós ver. Ó, branquinho, Fubá. E o cheiro é mais ou menos o cheiro do Nivea. Vá saber se não tacaram o Nivea com água aqui e mandaram pra nós, né? Essa turma é capaz. O produto é bom pra espinha também. Se você tiver perdido de espinha, se a sua cara tá um choquito. Se você não pode ver o espelho na sua frente, você já vai lá espremer bolinha. Esse produto é bom também, Fubá. Só que na metade do vídeo, você já vê que ele é melhor que a Minancora, né? A Minancora diz que faz tudo também. Além de tudo isso que eu falei, ela ajuda a limpar a pele e ajuda a dar brilho. Que você quer mais o que, Fubá do céu? Um produto que faz tudo. Só falta tirar a roupa do varal, passar, dobrar e guardar no guarda-roupa. Só não faz isso. O resto faz tudo que você precisa numa pele. Então, na instrução lá que eu vi na internet, e não na caixinha, porque a caixinha tá em chinês, Tá falando, Fubá, que é pra limpar a pele primeiro. Então eu vou limpar a pele minha aqui com soro fisiológico. Vocês sabem que eu gosto de limpar com soro fisiológico. Só que aqui em casa acabou o algodão. Então eu vou limpar com a meia mesmo? Vai dar. Ai, vocês já fizeram isso também. Na hora do apura, já te pegam qualquer paninho. O importante é a pele tá limpa. Pegar o lado que não é o carcanhar? Essa meia tá usada. Ó, coloquei o soro fisiológico aqui, ó. E vamos limpar a pele. Que é pra tirar o grosso, pra poder entrar o produto. Se você não viu o vídeo do soro fisiológico ainda, que eu fiz, Fubá, Eu falo porque que eu uso soro fisiológico todo dia. A minha pele não é o estouro da beleza. Mas podia ser pior. Pronto, Fubá, agora vamos usar o produto. Eu tô mostrando o vidrinho aqui. Mas na verdade eu vou usar o da tampa, né? Que a gente tem que fazer assim pra dar uma economizada. Comprar creme, a gente começa pela tampa. Comprar manteiga, a gente começa pela tampa. Comprar danosa, a gente lembra a tampa. A vida do pobre é assim. Então eu vou passar o produto aqui, ó. Passar na pele pra noizer. Meu Deus do céu, ó lá. Mas parece que eu tô passando passo de dente na cara. Eu não sei se passa bastante, se passa pouco. Eu vou passar como se eu tivesse passando um hidratante. Eu ia falar como se eu tivesse passando o Monange da Xuxa. Mas a Xuxa, ela entrava na banheira do Monange, né? Aí eu não tenho dinheiro pra passar tanto produto assim. A Xuxa faltava beber, Monange. Nossa, Fubá do céu. Mas será que a gente fica branco desse jeito? Apesar que quando a minha vizinha... Eu tenho uma vizinha que adorava passar uma minâncora. Você ia na frente da casa e ela tava lá se alisando com minâncora. E a cara dela ficava branca também. Mas depois sortava normal. Mas esse produto diz que uma das funções dele é deixar a cara branca também. Porque diz que as chinesas, elas gostam de parecer branca. Esse produto aqui, ele foi patrocinador daquele filme do Grito. Lembra daquele menininho branco? Era esse produto que ele passava. Não mentira. Ai meu Deus, eu tô ficando branco. Será que vai sair esse branco, Fubá do céu? Se não sair, eu vou ter que passar no resto do corpo. Às vezes é por causa disso que a Xuxa entrava na banheira do Monange. É pro corpo inteiro ficar igual. Agora vai ficar lindo, né? Imagina eu com a cara branca, pescoço marrom, canuca preta. O bico do peito roxo. Ai, meu bico do peito não é roxo não. É rosinha claro, eu acho. Meu Deus, mas eu tô branco. Tá certo que faz tudo aqueles benefícios, mas a gente tem que ficar com a cara branca desse jeito? Olha, se eu colocar uma peruca, Fubá, eu fico praticamente uma prima da Samara que saiu do poço. A diferença é que a Samara saiu do poço. Eu tô no fundo do poço ainda. Olha que situação. Pura aquele bento carneiro vampiro brasileiro. Meu Deus, mas eu tô branco demais. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, Fubá. Tem que passar no zóio também. Se eu ficar com a cara branca e o zóio não branqueou, eu vou ficar que nem o vampiro. A mãe fala rampiro. Eu vou ficar que nem o rampiro, como diz a mãe. Apesar que eu tô com cara de europeu ficar branco desse jeito, né? Aqueles europeus trancados em casa que não saem pra nada. Mas é um europeu. Nossa senhora, que brancura. Olha lá, a nuca preta. E a cara branca. Ai, Fubá do céu. Esse hidratante é próprio Fabila, né? Que passa as coisas brancas naquela cara escura dela. Olha no espelho. Tô pensando em Eduardo, mão de tesoura. No meu caso, eu sou brasileiro. É Eduardo, mão de tesoura. Mais conhecido nas noites da minha cidade como Dudu Tesourinha. Ai, queridos pais. Jeito do espelho, eu tô branco do mesmo jeito. Será que sai esse branco? Ou será que fica assim? Será que esse creme não é um creme de fazer maquiagem? Que a gente passa antes da maquiagem? Porque ninguém sai branco desse jeito. Eu tô com cara de quem levou um espanto. Apesar, Fubá, ó. Que pegando na pele, tá maciozinha. É a mesma coisa quando a gente usou looks luxo a vida inteira. Daí um dia a gente lava a cara com Dove. É o mesmo sentimento. A marca da expressão, dá a impressão que saiu o Fubá aqui da testa. Aqui o bigode chinês. Só que branco. Espinho eu não tenho. A minha elasticidade, eu não sei se tá boa também. Antidade, eu não sei se deu uma ribada. Será que Deus, gente do céu? E o que prometi na primeira promessa, né? Crareia. Crareou a minha cara. Mas não sei se tá um crareado bonito, tá, gente? Só que a minha pele tá tudo arregaçada por causa do frio, né? Tá? Que é só casquinha. Vocês não conseguem ver. Porque eu tô gravando num celular. Se fosse uma câmera 4K, vocês já tinham desligado o vídeo. Mas parece que o branco tá melhorando, Fubá. Eu acho que só fica branco, branco, assim, Gasparzinho, na hora. Depois vai saindo, ó lá. Já não tá melhorando a minha pele? Então eu acho que é bom esse produto, Fubá. Ajude eu a avaliar o que vocês acharam. Meu Deus, mas parece que conforme vai passando o vídeo, eu tô rejuvenescendo. Se não vai ficar meia hora aqui nesse vídeo, daqui a pouco vai ser uma criancinha da pré-escola que tá fazendo vídeo com vocês. Fubá, ó, eu particularmente, eu gostei do creme. A gente tem que usar mais vezes pra ver se não empipoca toda a cara da gente, né? Imagina, amanhã eu amanheço com a cara que é só ferida. Ai, querido, pai, não pode nem falar um negócio deles. Mas assim, olhando agora, eu gostei. Vou continuar usando durante uma semana pra ver como que vai ficar na cara. Na cara não, né? Quem tem cara é cavalo. No rosto, né? Imagina usando um produto finíssimo, chamando o rosto de cara, que nem uma égua. Vou continuar usando e vocês vão assistindo o vídeo, vocês vão dizendo pra mim se a pele tá bonita ou não. Mas eu gostei de passar, Fubá. Eu passaria de novo. Amanhã tá eu ali, ó, tacando o creme na cara. Espero que você tenha gostado desse produto. Aqui embaixo tem playlist, tá cheio de vídeo pra vocês. Tem um monte de as coisas que eu experimento. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês se divertirem. Dê uma olhada, Fubá, que você há de gostar. E sorria, sempre sorria bastante. E eu adoro saber que vocês estão dando risada. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.